Um incêndio destruiu parte de uma panificadora no Dom Pedro, zona centro-oeste da capital, hoje à tarde. O corpo de bombeiros teve muito trabalho para controlar o fogo. Algumas casas do entorno foram interditadas. A fumaça logo se espalhou e atingiu uma altura de mais de 5 metros. O fogo teria começado no terceiro andar da panificadora. Era onde funcionava o almoxarifado, segundo os funcionários. O corpo de bombeiros demorou a chegar de acordo com os moradores da área. Da central para cá não dá 10 minutos e chegaram aqui com mais de uma hora. Mais de uma hora o fogo se relaxando aqui. Os bombeiros tiveram trabalho para conter as chamas. Dois caminhões de combate ao incêndio foram usados para apagar o fogo. Cada um com 15 mil litros de água, mas ainda foi preciso usar os hidrantes de uma escola próxima. Esse homem, que mora atrás da panificadora, ouviu uma explosão e ao perceber as chamas, avisou o dono da padaria. Eu estava limpando a minha piscina quando eu vi o fogo, que eles não tinham visto. Eu corri para chamar o conde, que é o dono da panificadora. Ninguém tinha visto nada, estava tudo abafado. Segundo funcionários, o incêndio começou por volta de uma hora da tarde, quando a padaria funcionava normalmente. Foi tudo tão rápido que só deu tempo de sair correndo. Na hora que eu olhei, estava pegando fogo todinho, a gente cucuíma aqui para baixo. Só depois de três horas o fogo foi controlado e o trabalho de rescaldo começou. Nós temos militares do bombeiro já no terceiro pavimento. O terceiro pavimento está um pouco instável. Por quê? Porque o calor ali contido prejudicou as estruturas. Então, houve o colapso da parte superior, do teto do terceiro pavimento. E as nossas equipes estão ali dentro do terceiro, já fazendo o resfriamento das áreas que estão queimando. Ainda não se sabe a causa do incêndio. Parte da panificadora desabou e o segundo piso está comprometido. A área foi isolada e as ruas fechadas. Casas do entorno também foram interditadas. E vamos conversar ao vivo com a repórter Márcia Lasmar, que está no local do incêndio. Márcia, boa tarde. O fogo foi controlado? Como é que está a situação? Olá, Roberta Cunha. Uma boa tarde para você. O risco de desabamento ainda é do terceiro pavimento. A gente pode verificar pelas imagens da fachada, que foi bastante abalada a estrutura, com muitas rachaduras ainda. A gente verifica que as rachaduras são bem evidentes. Esse é o risco de desabamento que nós temos ainda. Agora, técnicos da Defesa Civil estão aqui neste momento para poder avaliar a situação geral do prédio, e principalmente a situação da casa que fica na retaguarda do prédio, que foi totalmente evacuada. Eu vou conversar agora com o engenheiro Cláudio Belém, que vai dizer qual é o trabalho da Defesa Civil nesse momento, engenheiro. A Defesa Civil está com a sua equipe técnica aqui no local para fazer uma avaliação na parte da estrutura do prédio. Já foi verificado que a parte de trás tem risco de desabamento. Foi solicitado que o morador saia da sua residência, pelo menos durante essa noite, devido às altas temperaturas que ainda tem na estrutura, modificando as propriedades dos elementos estruturais, podendo ocorrer desabamentos. Muito obrigada, engenheiro Cláudio. Agora, é importante informar aí, para quem está assistindo o jornal, viu, Roberta Cunha, que pelo menos 100 funcionários estavam no local, uma funcionária, a Jéssica Ribeiro, passou mal, mas foi atendida ainda aqui mesmo, nas Redondezas, e o bombeiro Edivaldo foi para o 28 de agosto. Segundo conversa aqui que a gente manteve com os funcionários, o motivo do incêndio, supostamente, foi uma prensa de salgado. Eu vou conversar agora com o tenente Janderson, que vai dizer para a gente quais são as suspeitas do corpo de bombeiros agora, tenente. A gente acessou a parte do segundo andar, onde teria justamente a cozinha, e a gente verificou que o princípio de incêndio não teria se dado a partir daquele ponto. Que era onde estava a prensa, né? Positivo. A gente acredita que talvez seja a questão do exaustor, né? Ele pode ter conduzido calor, como eles fazem, às vezes se acumula gordura no interior dele, e às vezes tem aquelas pequenas explosões provocadas justamente pelo acúmulo da gordura nas paredes desse exaustor. E essa explosão foi que subiu e acabou incendiando o terceiro pavimento? Pode ter sido isso que gerou o incêndio, exatamente. Ok, muito obrigada, tenente Janderson. A polícia civil vai ter que investigar para emitir um laudo, que deve sair por volta de 30 dias. Volto com você no estúdio, Roberta Cunha. Obrigada, Márcia. Agora o esporte. O Nacional Futebol Clube já se prepara para a temporada 2015. O time amazonense ganhou reforços de outros estados. Depois de sete anos no Maranhão, Rodrigo Ramos é o mais novo reforço do Nacional Futebol Clube. Aqui no Nacional, a gente chega com essa responsabilidade de poder ajudar a equipe a voltar a figurar entre as grandes do futebol brasileiro e fazer o nosso papel bem feito para que os nossos objetivos agora em 2015 possam ser alcançados. Quase todo o time mudou. Nós permanecemos com alguns jogadores e tivemos que refazer a equipe para este ano. Então foram feitas várias contratações, em torno de 20 contratações, para que a gente possa ter uma equipe já para este 2015. Mas mesmo com tanta mudança, o xodó da torcida nacionalina, o atacante Leonardo, continua. A motivação a mais desse ano está voltando em 2015, sabendo da responsabilidade que estou carregando também. A gente está representando a torcida nacionalina. A gente espera fazer uma grande pré-temporada, está motivado a voltar esse ano com tudo. Conseguiu o nosso sonhado da Série C. E apesar de já ter o primeiro jogo agendado para o início de fevereiro, o técnico do Leão ainda não definiu a equipe titular do elenco. Ainda é prematuro para a gente já estar definindo a equipe, até porque nós estamos na segunda parte agora, estamos passando na segunda parte do nosso planejamento. O meio de campo fininho, que ano passado jogou pelo Princesa do São Limões, está entre as novas contratações e vai tentar garantir sua vaga no time. Estou muito confiante, estou muito feliz com a minha vinda para cá. Estou gostando dos treinamentos que vim fazendo e vou brigar numa briga sadia pela titularidade, se Deus quiser. Espero que eu possa estar no meu melhor para que eu possa ajudar o nacional a conseguir os objetivos. E agora você vai conhecer aquelas pessoas que não abrem mão de uma rotina de atividades físicas. Veja que benefícios elas conseguiram também, que cuidados devem tomar quem pratica algum tipo de exercício. Dar aquela corridinha na areia ou mesmo no calçadão. Terrenos diferentes, objetivos em comum. O objetivo era de condicionamento físico, de perder um pouquinho, barriga. Foi uma preocupação com a saúde, com o trabalho respiratório, com a qualidade de vida. Este grupo se reúne há três anos para correr nesta praia. São mais de 50 pessoas. Os treinos são puxados, mas tanto esforço tem dado resultado. Para o André, esse tipo de atividade foi a sobrevida que ele precisava. Eu era elegível a ter um infarto ou um derrame a qualquer momento. E aí eu resolvi tomar essa decisão e correr atrás da minha saúde. Com muitos benefícios, é lógico que a corrida em solo fofo ganhou mais adeptos. Estou me sentindo melhor, mais feliz. Apesar do treino cheio de obstáculos e exercícios, a intenção é melhorar a disposição dessas pessoas. Tem pessoas que são sedentárias quando começam a treinar, tem essa mudança, baixa o colesterol, melhora o condicionamento físico, ajuda a perder peso. Então, sempre a gente acaba ouvindo esse tipo de feedback dos alunos que estão treinando dentro do grupo. E para quem deseja iniciar as atividades, o professor dá uma dica sobre as roupas adequadas. Roupas sempre bem leves, camisa bem leves também, calção curto com uma lateral aqui, que é justamente para você não empatar no seu trabalho de passada e amplitude. E com certeza isso aí vai deixar você mais confortável numa prática de exercício. Tem também aqueles que correm em terrenos mais firmes, como no calçadão. Eles não fazem parte de grupos, se exercitam por iniciativa própria, mas também buscam mais qualidade de vida. Carlos corre há três anos e tem sentido as melhoras. Exercícia física, muscular, cardíaca, disposição, dentre outros. E ele leva mesmo a coisa a sério. Hoje é difícil até parar para dar entrevista, tem que ficar correndo. Tem, 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 que é para esfriar o corpo. Que as atividades físicas trazem benefícios, isso é fato. Perda de peso, mais disposição. No entanto, que cuidados deve ter quem decide praticá-las? Este senhor, por exemplo, assim como muitos, também tem conseguido alcançar os benefícios. Mas quando a pergunta é... Antes de seu caminhar, você procura orientação médica, não foi? Não, não, eu não precisei disso, não. Não precisei disso. Até agora, me sinto bem mesmo. Aí mora um perigo traiçoeiro e que precisa ser eliminado com uma simples bateria de exame. Este cardiologista explica que é importante fazer o check-up antes de tomar a decisão de praticar exercícios físicos. Então, o que ele tem que fazer? Em primeiro lugar, consultar um médico para ver a sua condição de saúde, para ver se tem algum problema de hipertensão arterial, se é diabético. Como é que está o eletrocardiograma, entendeu? E dependendo da faixa etária, por exemplo, se for acima de 40 anos, tem que fazer um teste ergométrico na esteira. A falta de acompanhamento médico pode ser fatal. O risco vai depender da doença que ele tenha de base. Por exemplo, se ele for hipertensão, ele pode ter um derrame, ele pode ter um infarto do miocárdio. Se ele tem alguma fragilidade osteoarticular ou osteomuscular, ele pode romper um tendão, pode fraturar um osso. Então, isso aí tem que ser visto antes da atividade física. Além dos cuidados com o coração, é importante também a instrução de um profissional. De acordo com este personal, para cada objetivo, existe um treino adequado. E daquele aluno que quer conquistar um tônus muscular maior, ele faz um número de repetições menor, uma carga razoavelmente maior e, claro, tem a ingestão calórica, né? Ele tem que consumir mais do que gasta. Enquanto aquele aluno está querendo perder, ele tem que gastar mais do que consome. A atenção com esses detalhes, como exames, roupas, alimentos e uma carga de exercícios que o corpo suporte, pode sim ser a saída para uma vida saudável e longa. Por hoje é só. A edição deste sábado termina aqui. Muito obrigada pela audiência. É um ótimo fim de semana para você. O Jornal em Tempo volta na segunda-feira, às 5h15 da tarde, com o Amaral Augusto. A gente se vê! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho